Fala galera, tudo bem? É o seguinte, eu vou dar uma dica pra vocês hoje que vai ajudar você a economizar muito a sua bateria desativando apenas uma opção, tá? Primeiro de tudo, eu já fiz um vídeo falando mais ou menos sobre isso, só que hoje tem uma versão 2.0 desse vídeo, tá? Como que você faz? Vamos lá, pega seu iPhonezinho aí, pega ele na sua mão, você vai lá em ajustes, abriu ajustes? Você vai lá em geral, clicou em geral? Acessibilidade, depois você vai lá em adaptações da tela, clicou aí? Beleza. O seu brilho automático vai estar ativado, primeira coisa, desativa o brilho automático, desativa, porque é uma das coisas que mais faz gastar bateria porque se você entra num ambiente claro, ele aumenta mais o brilho pra você poder visualizar melhor a tela se você entra num ambiente escuro, ele mesmo já diminui o brilho automático, então essa ferramentinha, esse robôzinho que fica aumentando e diminuindo o brilho, não é legal, ele gasta bastante a bateria, tá? Outra coisa, marca a opção reduzir ponto branco. Ah Beloni, mas quantos por cento eu deixo? O tanto que for agradável pra você eu, por exemplo, deixo o meu no 40%, que é uma coisa que não me atrapalha, dá pra eu visualizar legal dá pra pôr o brilho numa condição boa e ajuda muito bem durar mais a minha bateria, tá? Então assim, é uma dica muito boa, eu no seu lugar não deixaria de fazer se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, manda pra mim no direct, não precisa ter vergonha vamos conversar que eu quero esclarecer a dúvida de todos vocês, eu adoro tirar a dúvida de vocês, tá? Se você curtiu, marca os amiguinhos, tamo junto e é nóis!